A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 11, na parte B. Sede fervorosos de espírito, sede fervorosos de espírito, sede fervorosos de espírito. Ferva-se na presença de Deus, ative-se na presença de Deus, empolgue-se na presença de Deus, anime-se na presença de Deus e receba em contrapartida a glória, o fogo, a unção, a vida. Seja tomado, tomada no teu espírito, na tua alma, no teu corpo, em todo o teu ser. Seja tomado pela glória do Senhor, seja envolvido pela glória do Senhor. Tem fogo de Deus aí? Tem fogo de Deus aí em você? Se tem fogo de Deus, então receba mais, mais, mais ativação do fogo, receba fogo multiplicado e abra sua boca e fale em línguas, não pare, não pare, não pare. Continue orando em línguas e receba mais, 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 mais presença manifesta do Espírito de Deus. Mais presença manifesta, mais presença manifesta do Espírito de Deus. Continue orando em línguas, não pare, não pare. Isso continue por um pouco mais. Não pare, por favor. Com seus olhos fechados, continue orando em línguas. Não pare, por favor. Isso continue, não pare, um pouco mais. Continuando em línguas. Eu, profeticamente, quero liberar aqui, a partir de agora, nesta manhã, neste dia de hoje, neste seminário profético, eu estou liberando a ativação da operação dos dons do Espírito Santo. Eu estou liberando sobre você a ativação do dom de profecia. Receba, receba a ativação e a manifestação do dom de profecia. Receba a ativação e a manifestação do dom das línguas estranhas. Receba a ativação do dom da variedade de línguas estranhas. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. A ativação da manifestação do dom da interpretação das línguas estranhas. Receba, 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 receba em nome do Senhor Jesus Cristo. A ativação do dom da operação de milagres. Receba a ativação do dom da fé. Receba a ativação dos dons de curar. Receba a ativação do dom da palavra da sabedoria. Receba a ativação do dom da palavra do conhecimento. Receba a ativação do dom do discernimento de espíritos. O Senhor te chamou para manifestar a glória dEle na terra. Para manifestar por meio da operação dos dons o seu poder, a sua graça, a sua vida. Então receba a ativação, ativação. Você que profetizava e não profetiza mais. Receba a ativação do dom de profecia. Você que orava pelos enfermos e não ora mais. Receba a ativação dos dons de curar. Você que interpretava línguas estranhas e não interpreta mais. Receba a ativação do dom da interpretação das línguas estranhas. Você que fluía no dom da fé e operava milagres na presença de Deus e dos homens. Receba a ativação do dom da fé. Você que operava os dons de revelação e não opera mais. Receba a ativação, ativação, ativação do dom da palavra, da sabedoria. Ativação do dom da palavra, do conhecimento. Ativação do dom de discernimento de espíritos. Esse irmão, essa irmã com o qual você veio a esse seminário aqui nesta manhã. Você pode, você está do lado dele. Você pode e deve. Por favor, fica em pé e abraça de frente. E libera o que você já recebeu aqui esta manhã. Ora em línguas e libere. Flua nos dons. Abraça de frente, bem gostoso. Abraça apertado, cheio de amor agrape. E libere, libere, libere. Libere. A unção que está sobre você, seja liberada agora sobre o teu irmão. A unção que está no teu irmão, seja liberada agora sobre você. Sejam agora os dois embebedados, embriagados com fogo e glória. Fogo e glória. Fogo e glória. Fogo e glória. Receba, receba, receba. Palavras proféticas para liberar. Receba, receba, receba. Fogo. 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 Receba. Fogo. 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 Deixa Deus te usar. Não tenha pressa. Deixa o Espírito te usar. Não tenha pressa. Libera, 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 libera. Libera, libera, libera. Libera o rio de Deus. Libera o fogo de Deus. Libera a vida de Deus. Libera a unção de Deus. Libera a graça de Deus. Libera. Continue, continue. Não pare, não pare, não pare. Obrigado. Obrigado. Terri Calabar, libere o que Deus está te entregando, eu acredito que para muitos aqui Deus está dando palavras proféticas, eu acredito que para muitos aqui Deus está dando palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, eu acredito que Deus está dando para muitos aqui a operação dos dons, então libere, 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 libere sobre o seu irmão. Isso, libera, libera, libera o rio do Espírito. Comece a ser batizado, batizada com o batismo do amor nesta manhã, comece a ser batizado, batizada com o batismo do amor, tenha uma nova experiência com o amor, o amor ágape de Deus, o amor paternal de Deus. Eu estou liberando, 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 batismo de amor, batismo de amor, batismo do amor ágape em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Técnico, se puder me dar um pouquinho mais de volume nos retornos, eu agradeço. Aleluia, assim que você terminar de orar, por gentileza, tome o seu assento e não permita que o fervor do seu espírito se apague. Enquanto você me ouve, se puder dar um pouquinho mais de volume, no retorno aqui, por favor, para mim. Enquanto você me ouve, ministrando a palavra, não permita que o fogo, que o fervor do teu espírito se apague. Eu tenho o hábito de, ao estar assentado, ouvindo a ministração da palavra, seja pregada ou ensinada, eu tenho o hábito há muitos anos de ficar o tempo todo orando em línguas baixinho. Quando eu leio a minha Bíblia, seja física, seja no digital, eu tenho o hábito de ler Bíblia e ficar orando em línguas o tempo todo. Quando eu saio dirigindo o meu carro aqui em São Paulo, no Brasil, lá na Inglaterra, lá na Europa, onde quer que eu esteja, eu dirijo orando em línguas o tempo todo. Se tem alguém do meu lado conversando comigo, eu oro em línguas enquanto a pessoa fala e ela nem percebe que eu estou orando em línguas. Porque Coríntios 14, 4 diz que o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Diga aleluia. Vamos dar uma rajada de aleluia? Mas por favor, não me faça pedir você para repetir. Se você caprichar, não vou precisar pedir para repetir. Os melhores sete aleluia de 2022. Um, dois, 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 dois. Cutuca o vizinho e diga, é o melhor do ano. Tem que ser melhor do que 2021, inclusive. Um, um, dois, 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 três, já! Aleluia! 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 Foi bom! Obrigado! Pastor Bruno Simões, que alegria ter você aqui. Obrigado. Te amo, meu irmão. Minha digníssima, ilustríssima esposa, Solange Lara, pastora Solange, ela me disse, Dene, fale sobre, me ajuda no seminário. Eu falei, eu não quero te ajudar, não. Por quê? Porque eu falei, o seminário é com você, não é comigo. Ela disse, me ajuda. Eu só estou ajudando, não é porque ela pediu, hein? Não conta para ela, ela deve estar chegando aí. Eu só estou ajudando aqui, tomando esse tempo de você. Tomando esse tempo de você. Pensei que você ia falar, ah não, pastor. Você não está me tomando tempo, você está investindo na minha vida. Tomando esse tempo de você. Não valeu, foi falso, não foi verdadeiro. Estou aqui tomando esse tempo de você? Agora foi verdadeiro. Porque ela está num pós-operatório cirúrgico. Hoje parece-me que é o décimo terceiro dia, ela fez uma grande cirurgia. Não falar para ela o que eu falei, depois ela puxa a minha orelha e eu me resolvo com ela. Ela fica brava quando eu fico falando coisas aqui no público. Mas eu preciso falar. Porque eu acho que hoje eu vou ter que subir e falar com ela. Ela fica quieta, querida, sossega, mais calma. Ela fez uma grande cirurgia, tem 12, 13 dias. Ela tirou o útero, os ovários e as trompas uterinas. Tudo bem que foi por vídeo, é menos traumática. Mas é uma grande cirurgia. Ontem eu fiquei preocupado, eu quase subi. Hoje eu vou subir, já estou avisando vocês. E se precisar eu boto uma cadeira para ela. Fica quieta, senta e fala mais devagar, mais calma. Ela está num pós-operatório de uma grande intervenção cirúrgica. Diga, misericórdia. Diga, eu abençoo a recuperação da pastora Solange. Em nome do Senhor Jesus. Então por isso que eu estou aqui. E eu quero falar a pedido dela sobre... Ela pediu para falar sobre manifestando os dons através do amor. Vamos lá, técnico, me ajude, por gentileza. Qual é o tema da mensagem? Leiam três vezes, um, dois, três, já. Segunda vez. Terceira vez. Diga para si mesmo, manifestando os dons através do amor. Diga para quem está à sua direita, por favor. Diga para quem está à sua esquerda, por favor. Nós precisamos fluir no amor, caminhar no amor, seguir o amor, perseguir o amor, fluir no amor para manifestar os dons. Mas nesta manhã quando eu orava e eu adentraria esse prédio, o Senhor me deu uma palavra profética para todos aqui. Diga amém. O Senhor me disse, Dênio, diga para minha amada igreja, que apesar de você estar falando a pedido de Solange, acerca da manifestação dos dons por meio do amor, mas mais importante ainda do que fluir no amor para manifestar os dons, diga essa palavra profética que eu estou colocando no teu coração, Dênio, para minha igreja nesta manhã, antes de pregar. Diga para minha igreja, que ela, todos nós, eu e você, que somos a igreja do Senhor, é uma palavra profética que o Senhor me deu. Diga para minha igreja, que todos meus filhos precisam, nesse novo estágio de vida, nessa temporada, nesse momento tão caótico, catastrófico, que o mundo está atravessando, meus filhos precisam mais do que nunca, se encherem do meu amor, manifestarem o meu amor, para que a fé de cada um seja a cada dia fortalecida, e os dias maus, e os ataques do inimigo, e os homens maus, e as intempéries, e as adversidades, e as agruras, e as tempestades ruins, desse tempo presente, não tenham então poder, de matar a fé, dos meus filhos, e desviar-lhes, do propósito que eu tenho com cada um, nesta vida terrena. Trena, assim diz o Senhor. Quem entendeu? Levante bem alto a mão, quem entendeu? Todos. Olha o que Jesus disse, agora eu vou comprovar, isso que eu acabei de profetizar, com endereços bíblicos, olha o que Jesus disse, Mateus 10, 22, não é a minha pregação ainda. Sereis perseguidos e odiados, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, estou na Bíblia ARC, e todos os que piamente, querem servir a Cristo Jesus, e todos os que piamente, querem servir a Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12, o sermão da bem-aventurança, Jesus começa dizendo, olha ele falando de sofrimento, 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 e a palavra profética que Deus me deu é esta, diga para os meus filhos que eles precisam estar cheios do meu amor, porque é o meu amor que sustenta a fé no coração deles, e eles cheios de fé, não irão negar o meu nome, e o propósito que eu tenho com eles nesta vida. Nesse tempo difícil que a humanidade está atravessando, eu não quero ser pessimista, mas Jesus está às portas, e quanto mais breve é a volta de Jesus, tanto mais o reino do anticristo está se levantando, tanto mais as trevas estão agindo, e tanto mais a igreja será perseguida. Precisamos estar cheios do amor, o amor de Deus sustenta a fé. Olha o que Jesus disse, Ele disse isso tem dois mil anos, se dois mil anos atrás a vinda dEle estava próxima, antes mesmo dEle ter morrido e ressuscitado, quanto mais nesses dias então, em que os sinais da vinda de Jesus estão aí, para quem quiser ver. Olha o que Jesus disse em Mateus 5, 3 a 12, Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por a morta justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Diga para o sermão do teu lado, eu profetizo sobre você. Batismo com o Espírito Santo, a cada dia, para que a sua fé seja fortalecida, e as perseguições deste tempo presente e futuro que a igreja vai sofrer, não abata você, não roube de você a certeza de que vale a pena deixar tudo de lado por amor de Cristo. Quem entendeu, diga três vezes aleluia. Obrigado. André Justininho, Andrezinho. Agora eu vou pregar, tive que tomar esses minutos para entregar essa palavra, mas eu não vou me delongar. e você vai dizer, valeu a pena ter ouvido, porque é a palavra de Deus, amém? Manifestando os dons através do amor. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 1, é o meu versículo chave desta mensagem. Na Bíblia, ARC diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Vou repetir, primeiro Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Bíblia ARC, Almeida Revista e Corrigida. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Bíblia ARC. Na Bíblia NVT, segui o amor, está traduzido por que o amor seja seu maior objetivo. Vou repetir, NVT, primeira Coríntios 14, verso 1, diz assim, que o amor, nova versão transformadora, parte A do versículo, Coríntios, primeira Coríntios 14, 1, que o amor seja seu maior objetivo. Que o amor seja seu maior objetivo. Que o amor seja seu maior objetivo. Diga isso para quem está do teu lado três vezes, por favor. Para que o amor seja o seu maior objetivo, eu tenho três tópicos na minha mensagem, para falar sobre isso. e esse esboço no meu coração aconteceu às seis e meia da manhã quando eu estava orando por esse seminário hoje. Muito obrigado. Vamos aplaudir a pastora Ellen Gato, que na tarde de hoje vai receber olhos sobre a cabeça. Muito obrigado. Para que o amor seja seu maior objetivo e meu, eu tenho três tópicos nessa mensagem. Primeiro, ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Diga três vezes, amar ao Senhor. Um escriba, os escribas eram fariseus, eles eram uma casta religiosa de Israel, eram profundo conhecedores do Velho Testamento, eles sabiam o Pentateuco de Cor, eles sabiam a lei de Cor, a lei tem dez mandamentos, o decálogo, e o decálogo foi ramificado no transcorrer do Velho Testamento em 613 leis. Os escribas sabiam as leis na ponta da língua, eram profundos intérpretes estudiosos, exegetas do Velho Testamento. E um escriba chega diante de Jesus está lá em Marcos capítulo 12 versículos 29 a 31. Ainda não projete nada, deixe só esse tópico ainda por favor, técnico. Esse escriba chega para Jesus e diz, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? mandamentos? Jesus, Jesus, mais conhecedor, é óbvio, do que qualquer escriba, mais conhecedor da lei, da Bíblia, do Velho Testamento, do que qualquer escriba, Jesus ensina àquele escriba e todos quantos estavam ali, qual é o maior dos mandamentos? Jesus sabia, o escriba também, que em ex do capítulo 20, versículos 3, 4, 7, 12 a 17, me acompanha técnico, ex do capítulo 20, versículos 3, 4, 7, 8, 12 a 17, aquele escriba sabia, muito bem, que o Velho Testamento, no seu decálogo, diz, nestes endereços, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, santifica o sábado, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, Jesus pega esses dez mandamentos, os dez mandamentos são os, vamos chamar que a lei de Deus é um livro que tem dez capítulos, amém? E cada capítulo tem um título, amém? Cada título é um mandamento, então o primeiro mandamento é o título do primeiro capítulo do livro de dez capítulos e dentro do primeiro capítulo há uma decodificação, uma ramificação, uma explanação do primeiro mandamento, o segundo capítulo do livro tem um título, é o segundo capítulo, o primeiro capítulo não terá os outros deuses, o segundo não tomarás o nome do Senhor que o Deus em vão, o segundo capítulo igualmente é o primeiro, se ramifica em vários mandamentos, então os dez mandamentos, o decálogo são os títulos dos dez capítulos que se ramificam em seiscentos e treze mandamentos, quem entendeu diga bem forte, aleluia, Jesus pega esses dez mandamentos e em Marcos capítulo doze, me segue aí por favor, técnico, isso, obrigado, vamos aplaudir o técnico, Jesus pega esse decálogo que eu acabei de citar desde o capítulo vinte e ele resume em Marcos capítulo doze, versículos vinte e nove a trinta e um na bíblia ARC ao meio da revista e corrigida dizendo assim para aquele escriba ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento de todas as tuas forças este este é o primeiro mandamento e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes manifestando os dons através do amor meu primeiro tópico é ame ao Senhor olha pra cá querido você não quer perder a fé nos dias maus da sua vida você quer ficar firme quando você é criticado maltratado difamado caluniado e traído você quer não se você quer não se encher de melindre autopiedade justiça própria quando alguém usa de deslealdade com você ou essas coisas só acontecem na minha vida eu tenho 34 anos de crente já passei para essas coisinhas aí você quer não murmurar quando uma porta se fecha antes mesmo dar graças a Deus crendo que uma maior vai se abrir você quer não se ver caminhando para a sepultura quando uma doença bate na porta do seu corpo físico ao invés disso se encher de ousadia expulsar e crer que você está curado ainda que indo ao médico a medicina é um milagre moderno eu sou médico e posso falar disso a medicina é um milagre moderno Deus vai te curar seja com o milagre moderno da medicina seja com a unção divina seja com o toque de mãos administração da palavra da cura na boca de você mesmo ou de alguém mas ele vai te curar quem quer diga bem você quer ter fé para tomar posse da cura você quer estar longe de ser dominado como minha esposa pregou ontem você quer estar longe de ser dominado pelo medo pela timidez pela intimidação pela covardia e diante das agruras intempéries e tribulações ao invés de recuar se manter firme inabalável e avançar pisar na cabeça do diabo repreender os demônios vencer as trevas e galgar posições de destaque no reino de Deus você quer isso? quem quer diga três vezes aleluia então eu tenho uma resposta para te dar ame ao Senhor como pastor de todo o teu entendimento de todas as tuas forças de todo o teu coração com tudo que você tem pastor como é que eu faço para o maior do Senhor desse jeito? amanheça pensando nele passe o dia pensando nele vá dormir pensando nele busque ser alegre nele não fique esperando o carro novo casamento filho nada para você se sentir completo basta que você cultive comunhão íntima com ele você se sentirá completo debaixo da plenitude dele e as bênçãos que jorrarem serão como cerejas no bolo mas o bolo você já tem e come dele o bolo é Jesus Cristo ele disse em João 6 35 eu sou o pão da vida aquele que vem em mim não terá fome e o que crer em mim nunca terá sede ele disse em João 6 51 eu sou o pão vivo que desceu do céu quem crer em mim não terá fome ame ao Senhor se você quer crescer em fé a cada dia ame ao Senhor amamos ao Senhor quando não nos privamos não nos roubamos o privilégio de tirar todo dia alguns minutos a sós com ele no chamado devocional ou tempo a sós ou tempo de solitude com ele amamos ao Senhor quando não nos roubamos quando não cometemos a imbecilidade a tolice a estutice a loucura de passar 24 horas sem entrar no aposento e nos separarmos com ele ele disse em Mateus 6 5 e tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ore em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará amar ao Senhor e não nos privarmos diariamente de termos um tempo a sós com ele que eu chamo de tempo secreto que ele mesmo fala aqui em Mateus 6 5 e quando você descobre que o secreto é o melhor lugar de estar você sai do secreto e faz de todo lugar o teu secreto você entra no carro secreto está lá com você você continua fluindo continua fluindo nele você vai fazer uma caminhada uma corrida um atletismo uma academia lá você está pulando andando na esteira você é tomada em lágrimas porque a graça dele te banha o amor dele te embebeda você levou o secreto para a academia você vai conversar com o irmão bater um papo tomar uma revenção vocês vão dar graça a Deus pelo arroz pelo feijão pela comida você perde a fome porque os golpes de amor tomam as tuas entranhas e você se alimenta dele e você até perde a fome e diz melhor é estar na presença dele ame ao senhor você ama o senhor quando jejua eu jejuo duas vezes por semana por que pastor porque os fariseus jejuavam duas vezes por semana Jesus disse em Mateus 5 21 se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus então pelo menos duas brincadeira eu jejuo duas vezes por semana eu jejuo de quarta para sexta 40 horas toda semana até a volta de Cristo só na água e café sem açúcar e se amar o senhor eu não jejuo para ele me abençoar porque eu já sou abençoado minha esposa pregou isso ontem em Efésios capítulo 1 versículo 3 na bíblia ARA que é a melhor tradução do original bendito Deus e Pai de nosso senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo eu não jejuo para ser abençoado eu jejuo porque eu sou abençoado eu jejuo porque eu tenho fome e sede mais do senhor eu jejuo porque eu tenho prazer de apetecer o meu espírito com a presença manifesta dele eu jejuo porque eu desejo ardentemente mais e mais crescer em intimidade com ele eu jejuo porque eu estou sempre em busca de mais revelação das sagradas escrituras eu jejuo para que a minha mente seja cada vez mais renovada pelos princípios da nova aliança eu jejuo porque o senhor é bom e é prazeroso estar em íntima comunhão com ele sacrificando a carne no jejum ame o senhor jejuo todo domingo quando no jejum no domingo eu jejuo no sábado amanheço e passo o dia e normalmente entrego o jejum depois que prego no último culto e se eu não prego depois que eu participo do último culto e se eu não vou num culto presencial eu participo normalmente de um culto online ame o senhor eu não troco o culto por nada estou falando pra você como eu amo o senhor e não estou satisfeito com o meu nível de amor eu quero crescer mas eu estou te dando testemunhos aqui com humildade diga amém eu não mato culto eu chego no culto ame o senhor eu faço questão de estar no primeiro no assento olhando pra baba do ministro do pregador orando em línguas dizendo Deus estou aqui orando em línguas manifestando a tua glória através desses ministros amados de louvor e desse pregador pra que todos nós sejamos alimentados ame o senhor eu amo o senhor quando eu percebo que esse caminho aqui pode me levar a perdição eu dou um chute no pau da barraca e digo pra trás de mim satanás eu vou por esse rumo porque esse aqui não está agradando ao senhor ame o senhor tem 34 anos que eu ando com o senhor você me perguntava pastor Dene você ama o senhor na medida que deveria ainda não mas eu estou crescendo nisso poderia falar não há mais coisas aqui segunda maneira de manifestar os dons através do amor meu segundo tópico encontre-se diariamente com o amor de Cristo leiam três vezes por favor meu segundo tópico acerca do tema manifestando os dons através do amor eu e você vamos amar ao senhor tanto quanto mais nos encontrarmos com o amor dele uma coisa está interligada na outra quanto mais você ama o senhor mais você se encontra com o amor dele quanto mais você se encontra com o amor dele mais você é constrangido amado esse é o segredo não tem outro quanto mais você se empenha a amar ao senhor conforme a lei manda mais você será tomado pelo amor dele e quanto mais você é tomado pelo amor dele mais o amor dele lhe constrange amá-lo 1 Coríntios capítulo 8 versículo 3 Bíblia ARC se alguém ama a Deus esse é conhecido dele se alguém ama a Deus esse é conhecido dele quem ama a Deus é conhecido dele agora permita-me fazer uma rápida exegés desse versículo quem ama a Deus dele Deus dá testemunho quanto mais um cristão filho de Deus ama o senhor tanto mais ele agrada o senhor tanto mais ele anda na santidade do senhor tanto mais ele cresce intimidade com o senhor e quanto mais esse cristão cresce intimidade com o senhor tanto mais o coração desse cristão está aberto para receber a revelação do amor paternal a percepção o discernimento e a sensação do amor quanto mais nós recebemos a revelação do amor de Deus a percepção o discernimento a sensação do amor de Deus em nosso coração tanto mais nós primeiro tópico amamos ao senhor quem está entendendo diga três vezes aleluia e agora eu vou abrir um parênteses e falar um pouco sobre o amor diga o amor é o próprio Cristo diga Deus é amor por favor diga a manifestação do amor de Deus é Cristo pastor estou careca de saber disso mentira não tem ninguém careca não estou vendo ei encontre-se diariamente com o amor de Cristo permita-me ser humilde e dizer o que vou dizer humildade é você reconhecer que o que de bom você tem foi o sangue que te deu então permita-me ser humilde eu me encontro com o amor de Cristo todo dia tem dias que eu me encontro com o amor de Cristo duas vezes no decorrer do dia três quatro cinco tem dia que eu amanheço sendo encontrado pelo amor e tenho dificuldade de me conter precisamos nos encontrar com o amor de Cristo pelo menos uma vez ao dia porque é o amor de Cristo que alimenta a nossa fé a fé que agrada a Deus é a fé alimentada pelo amor de Cristo manifestada em nosso coração Galatas 5 6 na Bíblia ARC porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma mas a fé que opera por amor esse mesmo versículo Galatas 5 6 na Bíblia ARC porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum mas a fé que atua pelo amor esse mesmo versículo agora na linguagem de hoje Galatas 5 6 porque em Cristo Jesus não faz diferença estar não faz diferença alguma estar ou não estar circuncidado o que importa é a fé que age por meio do amor é importante nós termos esse encontro diário com o amor de Cristo porque a fé que importa é a fé que é atuada manifestada energizada alimentada pelo amor de Deus que habita em nós desculpem não tem como chorar e não ter coriza não estou gripado fiquem tranquilos e esse amor ele tem um nome é o próprio Cristo e Paulo descreve esse amor em 1 Coríntios capítulo 13 qual é o tema da minha mensagem diga por favor três vezes manifestando os dons através do amor olha o que Paulo disse em 1 Coríntios atente-se ao tema eu estou no tema 1 Coríntios capítulo 12 versículo 31 é o último versículo do capítulo 12 na Bíblia ARC Paulo disse pelo Espírito Santo está escrito procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente vou repetir eu digo você repete por favor 1 Coríntios 12 31 Bíblia ARC procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente aí Paulo descreve no capítulo 13 qual é o caminho mais excelente do que os dons então buscar os dons e por isso que eu liberei e profetizei aqui no início buscar a operação dos dons é um caminho de excelência mas Paulo no versículo 31 de 1 Coríntios 12 ele está dizendo que existe um caminho ainda mais excelente do que a operação dos dons qual é? é o capítulo 13 que ele descreve o amor depois de dissertar sobre o amor no capítulo 13 Paulo entra no capítulo 14 no versículo 1 do capítulo 14 de 1 Coríntios 14 1 ARC Paulo diz segui segui de imperativo siga, siga, siga segui o amor e procurai os dons espirituais principalmente de profetizar principalmente o dom de profecia eu disse aqui vou repetir na Bíblia NVT a parte inicial do versículo de 1 Coríntios 14 está na NVT que o amor seja seu maior objetivo se nós buscarmos a operação dos dons atentem-se 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 amados se nós buscarmos a operação dos dons que é um caminho de excelência e não buscarmos igualmente e ainda mais intensamente a manifestação do dom do amor nós teremos seríssimos problemas a operação dos dons não fará bem para nós porque em algum momento vamos nos envaidecer nos ensoberbecer nos encher de jactância, vaidade, soberba, orgulho altivez de espírito querendo achar que nós somos bons demais que nós somos uma igreja espiritual demais quando na verdade só existe um que é bom Deus quando na verdade só existe um que é super espiritual Cristo quem está entendendo diga aleluia vocês estão cansados? quem não está cansado? estou com a impressão que vocês cansaram então quem não está cansado, brade bem alto, três vezes aleluia aleluia, aleluia, aleluia cadê aquele grito estratégico? não, mas cadê o aleluia longado antes do grito? de novo, vamos lá, um, dois, três já aleluia, aleluia, aleluia boa, aleluia o ensaio foi bom, agora vai ser melhor um, dois, três já Aleluia, aleluia, aleluia Oh, aleluia Nossa, quem foi esse adorador mirim aí? Segui o amor 1 Coríntios 14, 1 E procurai com zelo os dons espirituais Mas principalmente o de profetizar 14, 1 Na NVT, parte A Que o amor seja seu maior objetivo Qual deve ser o maior objetivo? Foco, alvo de um cristão? Então, não estou falando batatinha nem abobrinha Estou falando bíblia Agora, o que Paulo diz acerca desse amor? Como é que eu vou Buscar esse amor? Como é que eu vou seguir este amor? De que maneira eu vou fazer com que este amor seja Meu maior objetivo de vida? Está em Coríntios 13 Paulo começa dizendo E é importantíssimo conhecer o contexto histórico e cultural Da época em que Paulo escreve Coríntios 13 para a igreja dos Coríntios Ele começa dizendo Bíblia ARC Versículos 1 a 3 Premira Coríntios 13 Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos E não tivesse amor Seria como metal que sou Sino que tine Qual é o contexto histórico e cultural No qual Paulo está falando isso para os Coríntios Na cidade de Corinto Na cidade muito importante da época Os Coríntios eram adoradores de ídolos E os religiosos Idólatras saiam pelas ruas de Corinto E pegavam Um sino Outros pegavam Pratos de bateria E saiam tocando o sino Fazendo o sino ressoar E batendo um prato no outro Fazendo os pratos Emitirem o seu som Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos E não tivesse amor Seria como metal que soa A melhor tradução do original grego Para o português aqui Está na NVT Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos E não tivesse amor Seria como O sino que ressoa E o símbolo que retine Na prática de adoração aos seus deuses falsos Os idólatras saiam pelas ruas de Corinto Perturbando os moradores da cidade De que forma Alguns pegavam os sinos E iam tocando o sino O sino produzia Na cidade Um barulho Um som Diga por favor Constante Ecoante Irritante Outros coríntios saiam pela cidade Não com sino Mas com símbolo O símbolo é prato de bateria Com dois pratos E eles saiam o dia inteiro Horas No decorrer do dia Batendo um sino Desculpem Batendo um prato Um símbolo O símbolo é prato No outro O bater De um prato De um símbolo No outro Produz um som Constante Agudo E alto Imagine os moradores de Corinto Que não adoravam Esses ídolos Ouvindo no decorrer do dia Sinos tocando Produzindo sons Constantes Ecoantes Irritantes E ouvindo outros Batendo nos pratos Da bateria Ouvindo sons Constantes Agudos E altos Era uma barulheira Terrível Assombrosa Perturbadora Na vida dos moradores Da cidade de Corinto Paulo disse Se eu falasse a língua Dos homens E dos anjos E não tivesse amor Seria como Os adoradores De ídolos De Corinto Que saiam pelas ruas Nas suas práticas Religiosas Idólatras Produzindo sons Perturbadores Ecoantes Irritantes Altos E agudos O dia inteiro Perturbando a paz Nas nossas casas Porque ouvimos os sons Pelas ruas Perturbando os nossos Momentos de refeição Perturbando Até mesmo O nosso sono Ei Se eu e você Manifestarmos Os dons Mas não Nos embasarmos Não nos estribarmos Não nos consolidarmos Se não nos Firmarmos Na manifestação Dos dons Através do amor Ágape Nós nos assemelhamos Aos adoradores De ídolos De Corinto Que perturbavam Os moradores Daquela cidade Com barulhos Irritantes Quem está entendendo Diga amém Aí o versículo 2 Paulo continua Se eu tivesse o dom De profecia Conhecesse todos Os mistérios E toda a ciência E tivesse fé tal Que transportasse Os montes E não tivesse amor Nada seria Olhe para cá Por favor A gente fica Embasbacado Quando eu Acabar de falar Essas palavras Meio esquisitas Difíciles aqui Se é verdade Você diz amém A gente fica Ao ver alguém Profetizando Para um Para outro Para outro Entregando palavras De revelação Para um Para outro A gente fica Perplexo Espavorido Assombrado Estupefato Atônito E embasbacado Sim ou não Paulo diz Você pode profetizar Para o mundo inteiro Se não tiver amor Você é que nem Os adoradores Idólatras De Corinto Ainda que eu falasse Ainda Que eu tivesse o dom De profecia Conhecesse todos Os mistérios E ciências Não Quando a gente Ouve um Poliglota Um intelectual Um erudito Dissecando conhecimentos Jorrando Sabedoria Conhecimento Intelectual É lindo Ou não é Paulo diz Você pode ter Todo o conhecimento Se você manifesta Os dons Sem amor Nada disso Te aproveita Se eu tivesse o dom De profecia Conhecesse todos Os mistérios E toda a ciência E tivesse fé Tal que transportasse Um monte E não tivesse amor Nada seria Irmão É Extraordinário Incrível Maravilhosíssimo Quando a gente vê Alguém chegando Para o paralítico E dizendo Levanta e anda E o cara Levanta e anda É glorioso Quando a gente vê Alguém Chegando para um canceroso E dizendo Vomita o câncer A pessoa vomita o câncer E sai curada É ou não é? É maravilhosíssimo Quando a gente vê Alguém Sendo usado Com poder Ao falar Ao profetizar A glória de Deus Cai As pessoas são tomadas São embriagadas Com a presença de Deus Eu não é glorioso Paulo diz Se tiver isso Fé Pode até transportar Monte Pode fazer surdo Enxergar Mudo ouvir Surdo falar Você pode Curar leproso Ressuscitar amor Se não tiver amor Nada Disso Te Aproveita Aí no versículo 3 Ele diz Se eu Desse A minha fortuna Para o sustento Dos pobres Deus está falando com você? Está mesmo? Se está Diga aleluia No verso 3 De 1 Coríntios 13 Paulo diz Se eu desse A minha fortuna Para o sustento Dos pobres E o meu corpo Para ser queimado E não tiver amor Nada Disso Me aproveitaria Aí agora Nos versos 4 a 7 Eu saio da RC E entro na linguagem de hoje Ele disseca o amor Ele diz assim Quem ama? E agora ele está descrevendo O próprio Cristo Eu já disse em algum momento Mais de uma vez Nessa mensagem Deus é amor E a manifestação Do amor de Deus Se chama Cristo Diga Cristo É a manifestação Do amor de Deus Olhe para cá por favor Paulo agora vai descrever Quem é Cristo Já parou para pensar nisso? Quando ele disserta Esplana Explica o que é o amor Ele está falando Nada mais Nada menos Irmão Ângelo Do próprio Cristo De quem é o caráter de Cristo Qual é o caráter de Cristo Não é isso pastor Bruno Simões Não é isso pastor Marco Gato Ele descreve agora na Bíblia Linguagem de hoje Que é mais claro Os versos 4 a 7 Ele descreve agora Qual é o tema da minha mensagem? Manifestando os dons Através do amor Manifestando os dons Através do amor Manifestando os tronos Através do amor Qual é a minha mensagem amados? Diga para quem está do teu lado Não cometamos A loucura De manifestar os dons Sem colocarmos Como objetivo ainda maior Nos enchermos do amor de Deus E então manifestarmos o amor de Deus Agora Paulo descreve o amor Ele escreve A própria essência do ser de Cristo Dizendo Quem ama é paciente e bondoso Quem ama não é ciumento Nem orgulhoso E nem vaidoso Quem ama não é grosseiro E nem egoísta Não fique irritado Nem guarda mágoas Quem ama não se alegra Quando alguém faz Alguma coisa errada Mas se alegra Quando alguém faz O que é certo Quem ama nunca desiste Mas suporta tudo Com fé Esperança E amor Olhe para cá por favor Olhe para cá por favor Ei Você pode E deve Eu também Manifestarmos o amor de Cristo Porque quanto mais Nós meditamos Acerca de quem Cristo é Conforme Paulo está escrevendo Aqui em Coríntios 13 4 a 7 Tanto mais Ao meditarmos Nesse amor Feche seus olhos Comece a ser banhado Pelo grande Imensurável Amor de Deus E comece A ter agora Uma nova Experiência Com o amor De Deus O amor De Deus Habita Dentro de você Ele reside em você Então receba Agora A ativação Da manifestação Do grande amor De Deus Nas tuas Entranhas Receba Batismo De amor Isto é Seja Imergido Submerso Afogado Enebriado Embebecido Embriagado Embriagada Com o grande Amor De Deus Coloque-se em pé Você que está de dois em dois É a braça de frente Vocês vão orar em línguas E vocês dois juntos Agora vão ter uma experiência Com o amor Faça isso rapidamente A braça de frente De dois em dois Com a pessoa Que veio com você A braça de frente Comece a orar em línguas Comece a adorar ao Senhor E recebam Uma nova Experiência Aqui esta manhã Agora Com o grande Amor De Deus Ame o Senhor Quanto mais você ama o Senhor Mais Ele te ama E quanto mais Ele te ama Mais você o ama É um ciclo E nós amamos ao Senhor Tanto quanto mais Nos sentimos amados Por Ele Porque segunda Coríntios capítulo 5 Versículo 14 Diz O amor de Cristo Nos constrange Então recebam Batismo de amor Batismo de amor Batismo de amor Para o Espírito fluir É necessário abrir a boca Abra a boca E ore em línguas Enquanto você ora em línguas Abra a boca E adore a Deus Diga glória Diga aleluia Diga palavras carinhosas De louvor e adoração ao Senhor Enquanto você adora ao Senhor Receba 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 Batismo de amor Batismo de amor Batismo de amor Receba 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 Batismo de amor Batismo de amor Batismo de amor Seja você Seja você E esse parceiro aí De oração Tomado Tomada Pelo grande Indizível Imensurável Inigualável Inefável Amor de Deus Sejam tomados 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 Recebam golpes de amor Em suas entranhas Recebam toques de amor Recebam golpes de amor Recebam fluir O fluir do amor De Deus Em cada célula Em cada tecido Em cada órgão Em cada órgão Do teu organismo Receba E perceba E sinta E discirna O amor de Deus Fluindo em você Em cada célula Do teu corpo Em cada Partícula Da tua alma Do teu espírito Recebam Embriaguez Com o grande Amor de Deus Continue aí Orando Liberando Adorando ao Senhor Você com Com esse Seu parceiro O parceiro Com o qual você veio Continue recebendo 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 Mais 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 amor Mais amor Mais amor Recebam a multiplicação Da manifestação Do grande amor De Deus Continue Não pare De adorar Isso Isso Continue Não pare Recebam mais 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 manifestação Do amor Mais toque Do amor Mais Golpes De amor Eu e você Receba 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 Impacto De amor De Deus Re Re Alabai Ainda em pé Olhe para cá Por favor Mantenha-se abraçado Com esse irmão Que eu vou no meu Último tópico Que é bem rápido Eu encerro Mantenha-se abraçado Continue orando em línguas Não pare Não deixe esse fogo apagar Músicos Subam por favor Agora eu vou para o último tópico Manifestando Os dons Através do amor Como? Amando o Senhor Ame o Senhor Segundo Tenha um encontro Diário com o amor De Cristo Não aceite Ter um tempo Devocional Sem ser tocado E marcado pelo amor Diga para o Senhor Eu digo isso Frequentemente Para Ele Eu digo Espírito Santo Por favor O Senhor colocou O amor de Deus Dentro de mim Eu quero Necessito E preciso Mais e mais Do toque Do Teu amor De uma crescente Revelação Do Teu amor Na minha vida Eu peço Eu digo Senhor Por favor Me acrescenta Discernimento Pensa Percepção E sensação A cada dia Do Teu amor Eu digo para Ele Senhor Me toma De maneiras Espontâneas Inconscientes E inesperadas Me toma Do Teu amor Principalmente Senhor Nos dias difíceis Principalmente Senhor Nos dias maus Principalmente Senhor Nos dias De agrura De dificuldade Me embriaga Do Teu amor Ele tem feito isso Comigo No decorrer Dos anos Ame o Senhor Encontre-se diariamente Com o Seu amor O amor de Cristo E por último Sabe qual é o resultado Disso? Você vai fluir No Espírito É uma consequência É uma consequência O sobrenatural Se torna natural Você vai fluir No Espírito Não pare de orar Em línguas Não pare de adorar Fica aí abraçadinho Com essa pessoa Olha pra cá Por favor Meu terceiro E último tópico Fluir no Espírito O fluir no Espírito Para manifestar Os dons O fluir no Espírito Para profetizar O fluir no Espírito Para ter variedade De línguas estranhas O fluir no Espírito Para interpretar línguas O fluir no Espírito Para manifestar O dom da fé O fluir no Espírito Para manifestar Os dons de curar O fluir no Espírito Para manifestar Operação de milagres O fluir no Espírito Para manifestar Palavra de sabedoria O fluir no Espírito Para manifestar Palavra de conhecimento O fluir no Espírito Para manifestar Discernimento de Espíritos Olha pra cá Olha pra cá Vai orando em línguas Não deixa o fogo apagar O fluir no Espírito para expulsar demônios o fluir no espírito para enfrentar as lutas e vencer o fluir no espírito para não recuar diante dos ataques e ficar paralisado pelo medo o fluir no espírito para não aceitar a doença que vem no seu corpo e expulsá-la em fé e receber a cura, o fluir no espírito para ser um crente pentecostal carismático, animado entusiasmado e apaixonado pelo Senhor acontece naturalmente tanto quanto mais você ama o Senhor porque se sente amado por Ele e quanto mais você se sente amado por Ele, mais você tem o fluir, só um minutinho por favor olhe para cá Jesus disse e eu encerro, e agora por favor o que eu pedi? por favor o que eu pedi? por gentileza, o que eu pedi? por obsequio me alegre o coração e pegue essa palavra que eu preguei e permita que o terceiro e último tópico dela aconteça com você que é que agora, amanhã depois da manhã que é o fluir do espírito olhe para cá por favor Jesus disse em João 7 37 e 39 no último dia o grande dia da festa no templo no templo no tabernáculo no templo em Jerusalém Jesus se pôs em pé e clamou se alguém tem sede venha a mim e beba e quem crer como diz as escrituras rios de água viva fluirão do seu interior ele disse isso acerca do Espírito Santo porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado João 7 37 a 39 por favor pegue agora todo o alimento que o Senhor me usou para te dar nesta manhã e permita que você seja consolidado pela benção dele através do fluir do Espírito Santo pastor o que eu faço para ter esse fluir ame ao Senhor perdidamente apaixonadamente obstinadamente resolutamente literalmente e quanto mais você amá-lo de todo teu coração vida intelecto recursos etc tanto mais ele vai te amar e quanto mais você se sentir amado por ele tanto mais vai acontecer isso aqui haverá o fluir do Espírito em você feche os seus olhos comece a orar em línguas eu vou contar até três quando eu disser três pelo amor de Deus por obsequio por gentileza por favor rasga o seu coração na presença dele abre a sua boca e vai glorificando orando em línguas falando adorando eu não quero que você peça nada eu quero que você o adore quando eu contar até três e então e então o fluir do Espírito vai tomar você os rios do Espírito vão fluir dentro de você e você será embriagado e se você entrou aqui doente você será curado se você entrou triste você vai se alegrar se você entrou aflito você será consolado se você entrou preocupado você será liberto da preocupação se você entrou carente necessitado de alguma bênção a porta do céu vai se abrir e ele vai liberar sobre você a tua vitória prepare-se 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 eu vou contar até três quando eu disser três pelo amor de Deus por favor por gentileza por abiséquio rasga o coração faz alguma coisa chama atenção dele chama atenção dele aquela mulher pecadora de lucas 736 de lucas 736 ungiu os pés dele chorou lavou os pés dele com lágrimas secou os pés dele com seus cabelos depois depois beijou os pés não se deu por satisfeita pegou um vaso de alabastro conguento que custava trezentos denários um ano de trabalho custava aquele perfume ela derramou nos pés dele o que você vai fazer aqui agora depois que eu preguei o que você vai fazer para fluir no espírito por favor você vai pular problema seu pula vai gritar por favor grita vai dançar por favor dança vai ajoelhar ajoelha vai deitar deita vai saltar salta vai orar ora vai aplaudir aplaude vai aleluia aleluia mas pelo amor de Deus faz alguma coisa na presença dele vou contar até três um dois 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 prepare-se é você e ele você e ele três 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 receba 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 ativação do fluir ativação do fluir dos rios dos rios do espírito receba receba ativação do fogo do fogo do fogo da glória da glória da glória da glória da vida de Deus embriague-se 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 é você é você e ele você tem cinco minutos você tem cinco minutos quebra o pau rasga o coração quebra o teu vaso quebra o teu vaso na presença dele o as 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 Amém.